No dia 20 de novembro acontecerá no Teatro Municipal às 20 horas um recital de balé clássico por nome de Era Uma Vez. Vamos conversar aqui com a Beatriz Alves. Beatriz, como é que vai funcionar esse evento? Olá família, pessoal que está nos assistindo. Esse evento é da nossa escola de dança Beatriz Alves. É um recital de balé que nós fazemos todo ano. O ano passado não teve devido a pandemia e este ano nós vamos estar fazendo com todas as alunas. É um balé criado específico para todas as bailarinas, criação própria, com decoração, cenografia, todas as decorações, coreografias, tudo criado, específico para este dia tão especial. Quem quer assistir esse espetáculo? Como é que faz? É gratuito? Tem que pagar algum valor? Como é que funciona? Nós estamos cobrando a entrada, porque tudo tem um custo e estaremos vendendo também o ingresso no dia, mas quem desejar é só entrar em contato com o telefone 99319-3771. Para reforçar, no dia 20, aqui é horário mesmo? Às 20 horas aqui no Teatro Municipal. Será um prazer ter todos vocês, venha prestigiar cada bailarina que se dedicou e esforçou e muitas delas estão realizando o sonho de estar apresentando pela primeira vez em um palco. Obrigado. 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 Obrigado.